Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos? Então corre lá, já se inscreva no canal, já ativa o sininho para receber tudo o que acontece, que chega de novidade aqui no canal. E já deixa aquele like, aquele like que eu gosto, aquele like espertíssimo, que ajuda demais na divulgação do vídeo. O vídeo de hoje é muito legal, gente! É vídeo de bazar! É! Eu fui no Bazar das Amigas, aqui em Atibaia. Fui pega meio de surpresa, hein, gente? Eu tinha desistido de ir, no final resolvi ir, e aí fui meio no susto. Enfim, espero que vocês gostem. Eu vou filmar lá um pouquinho para vocês, mostrar o bazar, aí depois eu volto aqui para a gente poder ver tudo o que eu comprei. Que tal? Hum, será que eu comprei coisa boa? Eu acho que sim, hein? Ai, gente, aproveitando para falar que a gente chegou a 3 mil inscritos! Gente, vamo a 4 mil para vocês comigo, hein? Então chega de enrolação, Marcia! Para de enrolar! Para de enrolar, pelo amor de Deus! E bora logo para esse vídeo! Bora lá, gente! Olha, gente, hoje eu vim num bazar, bazar entre amigas, que fica a taquinha de bar. Olha a fila que já se formou ali na porta. São 9 horas da manhã, gente. O bazar, na verdade, começa a 9, são quase 9 horas. Aí eu cheguei cedinho para mostrar para vocês essa... Meu marido fala que é o estouro da boiada. Quando abre a porta, a pessoa... Ah, desesperado! Então bora lá para a gente ficar por dentro de tudo. Só que olha só, eu nem sei se está pegando áudio aqui. Tem música, então provavelmente vai ser um vídeo todo dublado, tá? Porque infelizmente pega direitos autorais, aquele probleminha que a gente já sabe. É uma pena, mas tem que ser assim, né? Então bora lá, gente! Bora lá ver as novidades. O que que tem de promoção, o que que tem de coisa legal. É um bazar bem legal, que juntam várias lojas. Inclusive o Madame Constanza está aí, hein, gente? Bora lá! Bom, gente, aí está o bazar das amigas, incrível, lotado. Você olha assim, você fica meio assustado, mas se você fuçar bem as bancadas, olha, tem muita roupa, você acha muita coisa legal. Eu achei muita coisa legal nesse bazar. Tem sapato, tem móvel, enfim. Tem que procurar. A expressão garimpar é perfeita para um bazar de caridade. No caso, esse bazar, ele não é beneficente. Ele é um bazar que umas amigas se juntam para poder vender as coisas. Então não é um bazar beneficente. Mas enfim, qualquer bazar, mesmo os beneficentes ou não, é assim que funciona. Você tem que ir lá, fuçar e procurar garimpar mesmo para poder achar as peças mais legais, lógico. Eu achei Lelys Blank, achei Zara, achei Schultz, achei Santa Lola, Melissa. Muita coisa incrível, gente. Valeu super a pena. Muita coisa incrível. Bom, gente, voltei lá do Bazar das Amigas, ó Minha sacolinha de compras que eu fiz Tem coisas pra mim, coisas pra loja Eu não vou conseguir provar hoje porque Eu não tô com uma roupa boa pra provar Esse body não é tão bom pra provar Tá muito calor, gente Vocês não tem noção, não tem noção Do quanto tá quente, tô com o ventilador ligado Tô suando aqui Pra poder filmar Então hoje vocês me perdoem, eu vou mostrar só as peças aqui O que for preciso eu ponho no cabide Pra ficar bem bonito pra vocês conseguirem ver A confusão, a gritaria que é Bazar de caridade É assim mesmo essa pegada Vocês talvez olhem no vídeo E achem, ai, não tem nada, é muito cheio É difícil Tem muita roupa Ai, a imagem nem sempre fica boa Porque lá normalmente é escuro Mas, gente, se vocês souberem garimpar Vocês acham muita coisa legal Que eu vou mostrar aqui O primeiro garimpinho foi pro meu brechó, tá? É um shortinho jeans Olha só que lindo Ele é infantil Eu quando cheguei em casa Vi que algumas pedrinhas estão soltando Tá vendo? Eu vou ter que descrever isso no anúncio Mas mesmo assim Eu acho que ele ainda é lindo É da Aeropostale Esse shortinho Ele foi bem baratinho Foi 4 reais Eu não sei por quanto eu vou vender Mas olha só que lindo Vai lá pro meu brechó O pessoal sempre me tá me perguntando aqui nos comentários Mamá, aonde fica seu brechó? Coloca o bairro Coloca o endereço Eu vou repetir Porque eu acho que nem todo mundo ouviu A minha loja é somente virtual Eu não tenho loja física, ok? E o site tá aqui na descrição O segundo item que eu comprei Foi um sapato azul Olha só que lindo, gente A cara da riqueza Ele é bem pequenininho Tamanho 35 Então ele vai pra loja Comprei pra loja Achei ele lindo Ele tá sem o preço 4 reais também Bom, gente Terceiro item Comprei a terceira peça aqui Vamos ver se eu consigo contar Eu sempre me perco no meio da contagem Foi um vestido da Oxopacho Super bonitinho Ele não cabe em mim Mesmo que eu quisesse vestir Eu não conseguiria Olha só que lindo, gente Ele também vai pra loja Logo vai estar lá Vestidinho na modelo Bem bonito Ele foi 8 reais, ok? O quarto item que eu comprei Eu sempre me perco É um sobretudo, gente Bem bonito Ele foi 10 reais, tá? Deixa eu colocar ele aqui no cabide Pra vocês conseguirem entender Ele é da Catwalk Ele é todo de veludo cotele Olha só que lindo Olha atrás que bonito Ele também não cabe em mim Então nem que eu quisesse Eu ia conseguir vestir Essas peças estão sujas ainda Ok, gente? Elas ainda vão pra higienização Quem quer ver vídeo de higienização Já tem aqui no canal Eu vou deixar o card aqui em cima Tá bom? A quinta peça Foi um colete jeans Maravilhoso É um colete infantil Eu costumo não pegar peça infantil, gente Mas é porque colete É uma coisa que não dá pra deixar pra trás Que tem saída na loja Ele tá manchadinho aqui Mas ele ainda não foi pra higienização Tá? Isso aqui sai É da Canal Tamanho 10 Olha só que lindo Também foi 10 reais A sexta peça Maravilhosa É uma jaqueta jeans Deixa eu botar no cabide, gente Pra vocês conseguirem ver Um gamur da jaqueta Ela é bem bonita Ela foi 7 reais Ela é a cara da riqueza, gente Olha só que linda Ela tem uns detalhes aqui Ela não é aquele tom de azul Que eu gosto até mais Pra jaqueta jeans Mas mesmo assim Ela tá bem bonita Tá bem bonita mesmo Logo ela também vai tá à venda Ela tem uns detalhes aqui Tipo uns spikes Ela é bem Ela é meio Tem uns rasgadinhos Ela é bem bonita, gente É uma jaqueta bem moderna Sétimo item, gente Eu já me perdi Eu não consigo contar Eu me perco Aí eu vou ficar toda hora perdida Eu vou mostrar logo pra vocês direto Sem contar, ok? É uma camisa feminina Ela foi 10 reais também Ela é super bonita Deixa eu segurar ela melhor aqui Foi 10 reais, gente? Não Foi 5 reais Ela tava mais cara Mas acho que baixaram o preço Quadriculada, feminina Super bonita assim Com esses detalhes Tem pés ponto Sabe? Pés pontado aqui no colarinho Ela é uma graça, gente Olha a manga dela Que linda Linda, né? Amei, gente Esses garimpos desse bazar Foi escândalo Mais um garimpinho Maravilha Foi uma bota da Schultz Olha só que bonita Essa bota De couro, tá, gente? Também vai pra loja Ela não é meu número Ela é tamanho 34 Ela é bem pequenininha, tá? É... Essa daqui tá sem o preço Mas se eu não... Não sei se ela foi 15 reais Então essa bota aqui Linda da Schultz Caramelo Também um achadinho De brechó Top, top, top Gente, eu confesso Que esse achadinho aqui Eu nem lembrava Nem lembrava É um casaco Agora já tá esquentando de novo Veja hoje esse calor Então só de olhar pra essa peça Me dá agonia Mas é um casaco Mas bazar de caridade Tem essa não, gente De escolher estação, tá? Você vai lá O que você achar Você pega Usa ano que vem É um casaco Meio vestido, gente Porque ele é comprido Ele é mais compridinho É... De tricô da Collins Lindo, cinza De gola alta Um espetáculo Deixa eu ver se ele tem preço Ele tá sem preço Não sei se eu já tirei Mas se eu não me engano Foi 10 reais, gente É o nosso último garimbo Último não É penúltimo Tem mais um que já tá no meu armário Que é meu É uma coisa que eu queria muito Mas vamos aqui antes Essa camisa Deixa eu botar ela no cabide Pra vocês verem só Como ela é bonita Hoje, gente Vocês me perdoem Eu não fazer a roupa em mim Eu vou fazer depois Mais vídeos montando looks Que eu sei que vocês gostam Olha as costas Toda de renda Que linda Olha aqui na frente Um espetáculo, né? Achei ela bem a cara da riqueza Um tecido chique E ela também foi 10 reais MGF a marca Eu não conheço E tem mais um item, tá? Peraí que eu vou pegar Faz muito tempo Que eu queria muito Um escarpanda schultz Preto E aí É... Só que tá muito caro, gente Mesmo pra você comprar no Enjoei Que normalmente é onde eu acho Quando eu quero uma coisa assim Muito específica Eu busco na internet Escarpanda schultz preto Eu vou fazer um vídeo, gente Ensinando vocês a garimpar Dando algumas dicas de garimpo Pra vocês conseguirem garimpar, ok? Mas quando eu quero uma coisa Muito específica Eu normalmente procuro na internet Ou vou no Mercado Livre Ou vou no Enjoei Só que em ambos os dois casos Esse produto específico Que eu quero Que eu queria Tava muito caro Então eu acabou Acabou que eu deixei pra lá Não comprei Enfim E aí eu tava lá no bazar E achei o que eu tanto queria Que era um escarpão preto Não precisa ser da schultz, não, gente É que eu queria Que... Eu falei da schultz Porque eu sei que a schultz Tem um formato Que deixa o pé bem feminino Bem, bem bonito Mas podia ser de outra marca Ou até sem marca Não tava preocupada com isso Tava preocupada mais Com o modelo dele E eu achei, gente É bom que o salto Não é tão fino Como o outro Que eu tenho da schultz Ele é um salto Um pouco mais grosso Ele não é um salto agulha A base dele é um pouquinho maior Parece agulha no vídeo Mas ele não é tão fino Então ele é um pouquinho Mais confortável E aí eu achei lá no bazar Por 10 reais, gente Na internet O pessoal vende esse sapato Tava vendendo Tinha gente vendendo A 200 reais Acho que o mais barato Que eu achei foi 180 Ele na loja é bem mais caro Mas, ó Ai, meu escarpão Que eu queria tanto, gente Eu achei lá no bazar Mas é isso, gente Esse vídeo foi gravado Meio assim, pá No susto, tá? Eu fiquei sabendo Desse bazar das amigas Que eu falei entre amigas Mas é das amigas Fiquei sabendo Desse bazar das amigas Meio no susto Um diazinho antes Eu tive que me organizar Pra poder gravar Lá tava muito cheio Muito escuro Então foi difícil de gravar Tão bem assim Aí eu trouxe Pra mostrar aqui pra vocês O que eu comprei E é isso Foi isso que eu comprei Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like pra mim Se inscrevam no canal E lembrando, gente A gente chegou a 3 mil inscritos 1 a 4 mil, gente Eu quero vocês comigo, hein Não me abandonem Bom, gente Então é isso Um beijo no coração de vocês E lembre-se sempre Eu amo vocês Tchau, gente Tchau, gente Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma